Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande Encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Terço de flores da cunha E de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou por luxo Querência amada Lanice e Serras Os braços que me puxam Da linda mulher gaúcha Aplausos 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 Obrigada Onde está Aplausos 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 É isso aí pessoal R-101 Posto Parada Norte Aguardando aqui os amiguinhos passarem Ali vindo o nosso amigo Fabrício Rolando, Rolando, tudo de bom, valeu Ali outra borda Rolando a borda, tudo de bom, abraço Valeu E aí pessoal Correndo ali, terra da fumaça É, capital da fumaça É o que que manda Falou pessoal Um bom domingo pra vocês, uma semana abençoada Vamos ficando por aqui Tudo de bom Tchau 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 Tchau